Começa em Brasília a 4ª Marcha das Margaridas. O encontro reúne mais de 100 mil trabalhadoras rurais e urbanas. A marcha termina amanhã com a participação da presidenta Dilma Rousseff. O hino nacional na voz do grupo Meninas de Sinhá de Minas Gerais abriu oficialmente a 4ª Marcha das Margaridas. Delegações de todos os estados e representantes de 4 mil sindicatos se uniram para o ato solene. Para o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, CONTAG, o evento marca a luta das mulheres do campo pela garantia de direitos. Talvez não exista nenhum município brasileiro que não tenha sido mobilizado e que não tenha uma participação de alguma mulher aqui depois de um ano e meio de preparação. Uma marcha de cidadania, uma marcha de colocar o protagonismo da mulher do campo para a sociedade brasileira. O governo federal recebeu uma pauta com mais de 150 reivindicações da marcha. A ampliação do acesso ao crédito rural e da participação das mulheres no programa de aquisição de alimentos são algumas das ações previstas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário para atender o segmento. E o ministro Afonso Florencio também destaca avanços desde que as mobilizações começaram. Nós temos feito uma negociação intensa e importantes resultados já são do conhecimento da direção da marcha. Merece destaque a confirmação e o aprofundamento da política de ação afirmativa nas políticas do MDA com destaque para a cota para a aquisição de organizações produtivas de mulheres no programa de aquisição de alimentos. O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Pronaf Mulher, foi uma linha de financiamento criada especialmente para as agricultoras. Com a ajuda do crédito, o CACIL, da Agricultura Familiar de Morrinhos, em Goiás, comercializa vários produtos para compor a renda. O sabonete, o shampoo contra a queda de cabelo. Entre as conquistas alcançadas pelas mulheres rurais, também está o direito à aposentadoria aos 55 anos e um convênio com o Ministério da Saúde para atenção especial à população do campo. O governo também deve anunciar medidas para atender as populações ribeirinhas. Serão 16 unidades móveis de saúde, serão fluvial, que vão atender principalmente populações, comunidades ribeirinhas da região amazônica, onde o acesso à saúde todos sabemos que é extremamente difícil. Então serão unidades que vão nos rios da Amazônia para chegar até as comunidades mais longínquas. Obrigado.